Agora uma história de um sergipano que superou o coronavírus lá nos Estados Unidos. Ele foi diagnosticado com a Covid-19, chegou à fase mais aguda da doença e depois de passar uma semana na UTI, conseguiu sair curado. Uma história de fé e coragem que você acompanha agora, aqui na TV Atalaia. Eu atualmente moro na cidade de Nashua, em New Hampshire. Há umas semanas atrás, numa quarta-feira, minha esposa me levou para o hospital aqui perto de casa num quadro de dificuldade respiratória muito grande. Chegou nesse hospital, eu fui internado e na quarta-feira seguinte, aconteceu o ápice dessa situação. Eu já estava diagnosticado com o Covid-19 e já estava sendo ventilado. Ou seja, das fases do Covid, essa é a fase mais grave. Tem gente que não sente nada, tem gente que sente alguma coisa e tem gente que, como eu, é ventilado. Mesmo eu não sendo do grupo de risco, né? Nunca fumei, nunca bebi, coração perfeito e aconteceu isso. Nós somos uma família de muita fé. Já estava orando por mim, já essa semana toda, por muitas pessoas. Ela pediu um tempo para o médico, foi orar. E depois dessa oração, ela entendeu que eu deveria ser transferido. Falou com o médico, os médicos entenderam que isso seria realmente uma opção viável e me transferiram para um outro hospital, mas ao norte aqui de New Hampshire. Esse hospital fica bem na divisa com o Canadá. Cheguei lá na quinta, na quinta-feira seguinte eu já estava melhor. Hoje estou em casa, recebi alta no dia 17 de abril. Eu, graças a Deus, posso dizer que eu venci essa maldita doença, esse maldito vírus. Fica aqui esse recado. Se cuidem. Não achem que isso é brincadeira. Isso é muito sério. Eu fui vítima, mas venci, graças a Deus. Posso respirar e que você possa se cuidar também. Tá bom? Valeu, gente. E aqui também tivemos uma cena de alegria na maternidade Santa Isabel. Uma criança foi curada e recebeu alta da Covid-19. Veja o vídeo desse momento tão especial. Que morrem do que a todos? Com licença. Adiós. Com licença. Obrigada.